Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius, auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês e fazer uma leitura de uma fábula. A fábula em questão se chama A Pomba e a Formiga, de autoria do Êxodo. Ok? Então vamos lá. Obrigada pela sede, uma formiga desceu até um riacho. Arrastada pela correnteza, ela se viu a ponto de morrer afogada. Uma pomba, que se encontrava em um galho de uma árvore, viu a urgência. Pegou um raminho de uma árvore, aproximou-se da correnteza e alcançou a formiga, que subiu no ramo e se salvou. A formiga, muito agradecida, assegurou à sua nova amiga que se acontecesse qualquer situação, ela devolveria o favor, ainda que sendo tão pequena. A pomba não conseguia imaginar como a formiga poderia ser útil a ela e debochou. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros avistou a pomba e, mirando-a com um rifle a ponto de matá-la, aguardava o momento certo de atirar. Vendo o perigo em que se encontrava a pomba, a formiga rapidamente entrou na bota do caçador e picou seu tornozelo, fazendo-o soltar a sua arma. O rápido instante foi aproveitado pela pomba para levantar voo e, assim, a formiga pôde devolver o favor à sua amiga. Do alto, a pomba agradeceu. Muito obrigado, minha amiga formiga. Bom, essa foi a nossa contação de hoje e o que eu queria passar com essa fábula é a questão da mensagem que ela traz consigo, né? A respeito da questão de ajudarmos uns aos outros. Acredito que nesse momento é muito importante que a gente acredite, sim, que qualquer pessoa pode nos ajudar. E qualquer tipo de ajuda, ela é bem-vinda. A gente não tem que menosprezar ninguém por conta de qualquer tipo de questão que possa rebaixar a pessoa. Todos estamos aqui no mesmo barco e precisamos nos ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até a próxima.